Tá certo, Juliane. Lá no nosso portal tarobanews.com nós temos a entrevista com o delegado Edgar Santana, que foi quem coordenou toda essa ação em todo o estado. Então você pode acessar o nosso portal. E não é de hoje que a Tarobá acompanha os problemas na estrutura do residencial Jaborá em Cascavel. Mais uma vez, os moradores chamaram a nossa equipe para mostrar que nenhuma solução foi dada e a complicação só aumenta. As cerâmicas que se soltam pouco a pouco são da sala da dona Maria, moradora do residencial Jaborá há quatro anos. E desde então, problema é o que não falta por aqui. Ah, é assim, né? Os pisos soltando, a gente tem medo, né? Que é muito problema. Não é só eu aqui, aqui tem quatro famílias, a Ângela tem problema, a Kelly tem problema, a Janaína tem o que gastar para trocar tudo, mesmo estando no contrato, daí assim não dá, né? Ou eu vou ter que fechar o apartamento e alugar uma casa. A senhora tem medo do que pode acontecer? Tenho, se está assim, imagina, a Jana não sabe o que tem para cima da gente, imagina, para baixo, daí está feio. E não para por aí não. A parede do banheiro também dá indicativo que algo está errado. E o problema de estrutura não é exclusivo apenas de um apartamento. Aqui no imóvel da dona Indonésia, que mora no condomínio há quatro anos, as rachaduras no teto é o que tem preocupado. Então, daí quando eu vi, estava todo manhado o chão, daí eu falei assim, ué, mas prédio dando goteira, não pode? Daí que eu olhei aqui, estava vazando água aqui, nesse partido aqui e lá, e aqui no canto aqui, ó, também estava vazando. Está tudo cheio com água descendo. Com base no contrato de imóvel da dona Indonésia, cada apartamento tem pouco mais de 47 metros quadrados. Os moradores têm até 10 anos para quitar as parcelas, que giram em torno de 180 reais. No final, o valor será de 64 mil reais. A cada porta aberta, uma surpresa diferente, só que negativa. De acordo com os moradores, todos os apartamentos estão com o mesmo problema. As cerâmicas se soltam facilmente. A família que morava aqui precisou se mudar e agora está vivendo de aluguel, já que o local apresenta risco. Desde que apareceram os primeiros problemas, os moradores tentam uma negociação com a Caixa Econômica Federal e também com a construtora responsável. Eu tive agora a procura da Caixa Econômica, nos procurando, para tentar uma solução pelo condomínio. A solução foi que a gente ajudassem eles aqui a fazer as vistorias para constatar o problema. O pessoal da Caixa de Cascavel, tanto um representante de Brasília, esteve aqui, conheceu as dificuldades, tomou conhecimento de toda essa situação e pediu que fosse feita as vistorias. A gente acordou com eles que estaria apoiando, estaríamos entrando em todos os apartamentos. Fizemos aqui até o Broco 3, que é esse que a gente se encontra. Só que a dificuldade está sendo demais em fazer as vistorias, estão demorando demais, não estão vindo. Essa semana mesmo não esteve ninguém aqui. A Defesa Civil esteve há dois anos atrás fazendo algum laudo e só passou disso e não retornou mais. Então a gente não conta com eles porque não estão nos apoiando, não estão juntos. A nossa tentativa mesmo agora é que a Caixa Econômica tome a sua responsabilidade, ponha a mão na consciência e nos apoie. E a construtora? A construtora é um número morto. A gente não consegue falar com eles, não tem e-mail que a gente consiga resposta, não tem telefone, totalmente desligada, fora do ar. Pois é, e nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal. Até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Mesma coisa com a empresa, a construtora Cidade Bela, que é responsável não só por esse, mas também outros empreendimentos.